Tá procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nandi tá baixando na parada com mais um vídeo detonado do jogo FIA. Extraction Point nessa quarentena, que já que não dá de fazer live, tô fazendo série. Epílogo. Acho que eu de uma parte agora. O elevador do Lifefly está novamente em funcionamento. O governador da Cifoge fez contato, ele direcionou a ponta de extração do telhado do hospital. Vai. Tá, vamos tá pro jogo aqui. Dirija o ponto de extração do telhado e escape. A última parte já. A última parte fala que é mais difícil né. O jogo me dá medkit, já vi que vai dar merda aqui. Você deveria saber melhor agora. Agora... Quem fala comigo mano. E pode apostar que o jogo vai ficar... Difícil da porra mano. Vou pegar minhas melhores armas agora. foi uma pasta luta com os carinha cadê a dada que me persegue mano e última fase aqui é difícil a porra o sarmo não gosta quase não nada direito a ter a cabelo mas aqui Mas que cacete é essa, velho? Ainda bem que eu ia nessa arma. Ela é meio demoradinha, mas é o suficiente até. Pode não, rapaz. Eu não sei por que eu tenho bastante inimigo no cenário aqui do jogo, mano. Começa a ficar tudo lento, ó. Muito ruim isso. Pode vir, pode vir não. Eles chamaram logo os caras mais fortes da área, mano. Caralho! É, isso daí vai matar geral mesmo. Espera aí. Caralho, isso agora. Opa, tem helicóptero Tem que ir atrás do helicóptero então Fechou então Tem que comer pra lá Vai, 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 vai Puxa a porra do helicóptero Ah, tu, meu irmão, quer me matar é Ah, como é que eu morri Usei a porra do life, velho Ah, mano, desde aqui não, né Já vou ocupar daqui mesmo Pegar tudo aqui que tem, né Bora lá então Você deveria saber melhor agora Vai colocar lá daqui, cacete Temédica e tampar ele também Vamos saber Não, 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 não Não tenho sentido, afinal de conta, mano Ah, estão atrás de mim aqui, caralho O negócio é andar direto aqui, pra não ficar parado, pra ficar parado se for direto. Ah, mas tem granada, mano. O negócio é andar direto aqui. O negócio é andar direto aliado. Dei morreram aqui, né? Tavam me esperando, acho. Acabaram morrendo. Só pode ser isso. Ah, um X que recupera. Tá apertando o botão errado pra recuperar a Life. Tem 2 e agora. Morde, acho. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. Você vai aqui, não. Você vai aqui, não é, oh? Você tem que sair para o final do cabelo. Você tem que sair para o final do cabelo. Você tem que sair para o cabelo. Ah tá, eu saio do cabelo do meu ajudante. Onde que ele vai agora? Ih, ele vai lá do outro lado. Agora tem que ficar vivo até o cabelo chegar. Bom saber. Bom saber. Vem aqui. Eles tentaram matar seus pecados. Mas em vez de plantaram as árvores de sua morte. Doideira, velho. Será que essa parte aqui continua da ideia de ser do... Perseu Mandate? Eu acho que é isso. Eu tenho que jogar o Perseu Mandate para atender agora. Só acho. É mesmo, velho. Zerei. Ah moleque! O poder está chegando. Eu vejo os sonhos. O fogo esforçando. Mesmo os corpos, as estrelas e as cidades, viram para a dor. Retaliação. Retaliação. O cara vai falar. O cara vai falar. Posso deixar falar agora. Pelo que eu entendi, mano. Primeiro a gente zerou o Fear 1, né? Depois tem essa ideia de ser Stratton Point. Que continua onde o primeiro parou. Daí a gente estava tentando fugir do local, né? Só que a alma estava seguindo a gente. Não entendemos. O jogo não explica muito bem por causa da alma. O que é a alma, afinal de contas. Tem uma parte boa. Que é a criança. Que quer ajudar a gente. E tem uma parte ruim. Que ela luta. Que quer matar a gente, parece. E a não ser que esse maluco. Que tem outro exército. Que quer acabar com o que a gente, parece. Daí com isso. A gente estava tentando fugir do... Lá da guerra, né? Todo mundo. Os caras estavam vindo atrás da gente. Daí achei que o helicóptero pousou. Eles explodiram o helicóptero. E a gente voou para longe. Não sei se tem cena pós-crédito, né? Vamos ver. E a continuação desse jogo, meu irmão. Dessa DLC. É que assim. Tem o Fier. Aí estava produzindo o Fier 2. Daí eu vou fazer o Fier 2 também, né? Só que daí do Fier 1. Fez tanto sucesso que eles fizeram duas DLC. Que é o Fier. Esse que a gente está fazendo. Quer dizer. Primeiro eu fiz o Fier 1. Depois tem essa DLC. Fier. Extraction Point. Que seria ponto de extração. Onde a gente... O ponto a gente parou, né? Do primeiro jogo. Do Hint Zero. Chegou aqui. Depois desse. Tem a Person Mandate. Que continua dessa DLC. Ou seja. Tem uma DLC que tu joga. Que é a final do primeiro. E tem uma DLC que é a final do primeiro. Tem a outra DLC para jogar. A final da DLC. Ou seja. Só para comer dinheiro mesmo. Mas aí é mais fácil se eles fizessem tudo junto, né? Mas o jogo fez sucesso. Bom. Daí depois eu vou fazer essa PC Mandate, tá gente? Depois do PC Mandate eu vou fazer o Fier 2. Só que o Fier 2 eu estava vendo. Tem o Fier 2. A campanha normal. E a campanha Reborn. Que é tipo uma DLC. Que mostra os eventos do jogo. Se passando um pouco antes do 2. Ou seja. Eu vou fazer. O PC Mandate. O Fier 2 Reborn. E depois o Fier normal. Em vez de ter mais alguma DLC. Daí depois eu vou por Fier 3. E depois do Fier 3. Eu vou ver se tem alguma DLC para fazer, né gente? Infelizmente não tem Fier 4. Eu queria fazer em modo live, né? Mas não tem como botar em modo janela. Daí vai em série mesmo. Apesar que série quase ninguém assiste. Como eu estou falando. Estou focado mais em série. Porque estamos em quarentena, né? Por causa dessa epidemia. E não pode sair de casa, mano. Já que não pode sair de casa. E a internet está ruim. Toda hora caindo. Eu estou gravando direto agora. Deve nada não, mano. Mais um vídeo de 100 MB a 900 MB. Eu levo o dia inteiro para postar, por exemplo. Eu posto de manhã cedo quando acordo. 8 da manhã. Ficar pronto no outro dia só. Daí fica pronto no outro dia as 2 da tarde. Ou seja. Eu estou postando vídeo praticamente. A maior parte do tempo toda. 24 horas assim postando vídeo. Daí eu tenho que ficar gravando. E já mandar mesmo. Eu gravo. Já mando. Daí vai levar um dia inteiro. Um dia e meio para postar, né? Daí quando ficar pronto o vídeo. Eu já coloco outro em cima para postar. Estou fazendo assim até. Daí o bom que vocês estão vendo, galera. Obrigado para todo mundo que está vendo meus vídeos. Dando like, né gente? Deixa likezinho para dar aquela força, tá gente? Quero ajudar o canal. Assista meus vídeos sem adblock. Porque sem adblock vai me ajudar a gerar anúncio. Com isso ganha uns trocados, né? Já dá para comprar alguma coisa para o canal, né? Eu estou pensando em comprar outro teclado e outro mouse mais para frente. Assim que eu tiver dinheiro do YouTube, né? Tomara que dê certo. Daí espero que vocês ajudem a gente. Deixa aquele likezinho, tá gente? Deixa aquele likezinho para a gente. Para fortalecer o canal. Se inscreva no canal. Clica no sininho para não perder as notificações. Porque o YouTube só recomenda meu canal. E o vídeo novo para quem é novo no canal, tá gente? Para quem é novo no canal e é inscrito e tem o sininho ativado. Daí o YouTube recomenda. Obrigadão para todo mundo. Daí quero falar para vocês. Quando tiver live. Vai ser quando tiver internet boa, tá? Fora isso por enquanto não, gente. Fora isso eu tenho que focar aqui nos bagulho. Tomara que dê certo, né? Obrigadão a todo mundo. Obrigadão a todo mundo por ter vindo minhas séries. As lives vai voltar mais para frente, tá gente? Vai demorar um pouquinho as lives. Espero que vocês entendam, tá gente? E é isso aí. Obrigadão a todo mundo. Entrei também no Akuma Animes. Link na descrição tem o link do Akuma Animes. Site de animes onde tem bastante anime que eu posto também lá. Agora eu não estou postando só o Danilo. Porque a internet está ruim. Não tem como postar. Oi aqui. Oi Brasil Telecom. Está meio lenta pra caramba. Daí na descrição também tem o link do Discord. Quem quiser falar comigo. Só que... Eu não estou entrando muito no Discord. Porque a internet está pouco ruim. Mas eu estou lá. De vez em quando. Então vamos lá, gente. Dá um salve aí. Quero conversar comigo. Entra no Discord. Obrigado a todo mundo. Pode deixar aqui. Quem está vendo meus vídeos. Eu também retribuo. Entrando no canal de vocês. E deixando aquele... Like. Viu gente? Vamos ver no Discord. Agora vamos ver aqui. Vai que tem alguma coisa sem dar pós crédito aqui. Não sei se tem cena pós crédito. tá demorando muito isso aqui. É, não tem como passar os créditos não. É velho, pra criar um jogo, quanta gente aparece, ó. Uma equipe é muito grande, tu acha? Ah não, pra criar um jogo tem que ter pouca gente? Que nada, velho. Tem que ter várias pessoas, várias pessoas pra cada coisa. Alguém pra pra gravação. Alguém pra imagem, pra jogo, pra tudo, velho. O bagulho é demorado mesmo, hein. Pra saber quem é que calou certinho o tempo exato, por exemplo. Vamos colocar o número de pessoas na cena pós-crédito do jogo. Vamos calar o tempo do jogo, quanto tempo. É, a pessoa minha tá se afastando agora a tela, né. Tava bem próximo lá do prédio, velho. Cada vez que aparece a cena pós-crédito, aqui ó, os créditos do jogo, ela se afasta mais, ó. Então, gente, eu vou fazer o Perseuman Date agora. Eu tenho na Steam todos. Eu tenho até o online, que eu nem jogo online, mano. Não sei se tem servidor. Online é meio o Call of Duty, só que terror até. Então, vamos ver o que eu vou fazer mais pra frente. Quem recomendou fazer foi a Carol, mas eu falei pra ela que eu já tinha feito o primeiro Fear. É que ela viu que o jogo era legalzinho, só que não conhecia até. Eu falei do primeiro Fear. Tô fazendo, tentando fazer esse Fear agora. Depois eu vou fazer o Perseuman Date. Espero que vocês gostem, tá, gente. Depois eu vou fazer o 2. O 2 Reborn, que é tipo uma DLC. E o 3 também. A série acaba no 3. É que o 1 era massa, né. Eu queria fazer o 2. Eu não sei se o 2 é massa. Eu nunca joguei o 2. Vou jogar mais pra frente. Daí a casa caiu no 3. Quando fizeram o 3, fizeram uma... fizeram o 3. Teve poucas vendas no jogo, né. Da já que teve poucas vendas no 3. Viram que lucraram pouco e não quiserem fazer o 4. Mas pode ter até o Fear 4, né. Se tivesse o Fear 4, seria bem mais massa, pô. Fear 4, Fear 5, por aí, né. Mas vamos ver. Não sei também se a Sierra existe ainda. Galera, não se esqueça de deixar aquele likezinho, tá, gente. E se vocês estão gostando do meu canal... Opa. Se não é pós-crédito ou não? Não. Não tem cena pós-crédito. É isso aí, galera. Obrigadão pra quem assistiu aí tudo. Se vocês estão gostando do canal, gente, espero que sim, né. Acabamos o jogo e fui a melhor. Então... Transcrição e Legendas Pedro Negri